Atlético Mineiro acerta a contratação de Edenilson. Aeromotocar Esportes O Atlético Mineiro está perto de anunciar a contratação do Meio Edenilson após longa negociação com o Internacional. De acordo com o All Sport, o clube gaúcho aceitou liberar o jogador e a transação deve girar em torno de 5 milhões de reais. Edenilson será a terceira contratação do Galo Doido para a temporada de 2023. A primeira foi o técnico Eduardo Cudê. Logo em seguida, Paulinho foi anunciado e agora, após muitas negociações, a novela entre Edenilson e Atlético está perto de ser finalizada. Em entrevista à revista Colorado, o empresário do jogador foi otimista em relação à saída do jogador para o clube mineiro. Os clubes estão conversando e está avançando. Acho que vai dar certo. Teria dito um dos empresários a reportagem da revista Colorado. O jogador de 32 anos acabou em baixa temporada, mas teve um bom nível de atuações e viu seus números na temporada o ajudar a chegar a novos recordes na carreira. O camisa 8 atuou em 54 partidas na temporada, marcou 10 gols e deu 5 assistências. Ao todo, detém 306 partidas disputadas e 48 gols marcados pelo time gaúcho. O primeiro reforço do clube para a próxima temporada foi o técnico Eduardo Cudê, que ficou apenas 17 dias sem clube. Ele estava no Celta de Vigo, da Espanha, mas acabou demitido. Pouco tempo depois, acertou com o Galo. O treinador, que prioriza o descanso, explicou a escolha pelo projeto Alvinegro. O segundo reforço foi o camisa 10, Paulinho, de 22 anos, que chega ao Atlético inicialmente por empréstimo até o fim de junho de 2023, quando termina também o contrato dele com o clube alemão. Após esse período, ele ficará no Galo com o contrato definitivo. É o Galo se reforçando para a temporada 2023. Seja bem-vindo, Edenilson, ao maior de Minas e um dos maiores do Brasil, o clube atlético mineiro. Tchau. Tchau.